bora aí pessoal para mais um vídeo olha que nós temos aí novidade já vou mostrar para vocês hoje o vídeo vai ser direto sem enrolação e direto ao ponto vamos lá mostrar para você já deve ter reparado né isso é sim uma rossi joni 4g sim é isso mesmo que vocês já viram e vamos falar dela porque que é novidade vocês alguns devem que já conhece o canal de perguntar assim é você já tem uma de onde só que essa de onde deixa eu mostrar aqui para vocês ela é aqui ó ela é spring tá vendo ali ó o que que isso quer dizer quer dizer que ela não é ó de gás rã tá vendo aqui ó gás rã e spring ela é spring 5.5 existe a 4.5 e existe a minha 4.5 gás rã e 4.5 5.5 gás rã essa aqui ela é spring porque ela é a bola ela tem uma mola né em vez de ter aqui um gás rã ela tem uma mola tá aí o gás rã que vem aqui na na outra ela é se eu não me engano de 55 55 é 50 né a gente fala 55 kg né alguns fala que é 50 mas até onde eu pesquisei e eu vi ela é de 55 tá o gás rã só que essa aqui ela é diferenciada porque ela tem muita gente pessoal que acha que a 4g só existe no gás rã se engana tá quem sabe quem sabe mais do que eu já deve estar informado que a dione tem ela a quarta geração a mola também vou mostrar para vocês só as diferenças que tem dessa aqui para para de gás rã lembrando que hoje não vai ser um vídeo para fazer teste mas fique ligado aí eu vou mostrar para vocês só as diferenças que tem dessa aqui para uma coisa bem importante se inscreva porque se você quer ver mais conteúdo a forma mais fácil de você ver conteúdo no nosso canal é você escrevendo porque assim que assim que eu lançar um conteúdo novo vai chegar informação para vocês aí mas é preciso que esteja inscrito no canal para que você receba novidades novas aí tá então a próxima novidade que vai ser dessa rosa e de onde aqui vai ser testando ela e fazendo a cronografagem bom pessoal as diferenças quais são dessa daqui para de gás rã a primeira coisa vou falar somente da diferença e depois eu falo né do que eu vi que mudou na verdade vamos lá a gás rã está vendo aqui ó a de gás rã ela vem escrito aqui ó gás rã essa aqui vem lisa sem nada aqui em cima vem 4g assim como a de gás rã também tá vendo ali e aqui as escritas ó vem igualzinha e igualzinha a de gás rã tá vendo o número de série 5.5 milímetros mandi china né ela é fabricada na china né isso aqui é por conta da mão de obra mas é da roça e tá lembrando que isso aqui é fabricada pela roça mas vamos lá e pessoal depois eu vou falar de coisas importantes como gatilhamento dela se é mais pesado ou não com com essa mola gatilho que o gatilho da de gás rã é duro pessoal sabe quem tem sabe eu vou falar também se esse aqui também por ser a mola é duro também depois eu vou falar então tudo isso aí fique ligado vai ser para o próximo vídeo tá então eu mostrei algumas diferenças que é dessa daqui para de gás rã falei das escritas que vem aqui gás rã essa aqui não tem e uma coisa que eu já observei que mudou foi amar a alça de mira tá vendo aqui ó se vocês repararem a alça de mira achei até mais bonita essa daqui ó eu acredito que é uma nova alça de mira que vai vir nas nas 4g eu não sei se é só exclusiva nessa daqui de amor de mola mas eu creio que não é porque a 4g pessoal agora que eu vou falar sobre essa questão a 4g tanto de mola quanto de gás rã a medida o tamanho e o peso é o mesmo a construção da carabina é a mesma coisa só vai mudar o que eu mostrei para você só vai mudar aqui ó as escritas que vem gás rã aqui é de gás rã somente isso o restante o que muda é somente a mola e o gás rã claro o restante a construção é a mesma tamanho peso medida tudo a mesma coisa aí vocês devem estar perguntando tá e velocidade segundo o fabricante a velocidade também é a mesma tá da de gás rã bom acompanha aí o nosso canal hoje eu tô só fazendo um review mostrando para vocês e o próximo teste quando eu vou tirar essas conclusões se de fato ela tem a mesma velocidade já que eu falei para vocês que o restante é tudo igual tá a só vi que mudou aqui amar a alça de mira mudou tá pelo que eu tô vendo aqui a massa de mira mesma e só que mudou que eu percebi eu não sei se isso aqui vai ser uma nova alça de mira que a ross vai colocar em todas 4g mas eu já vi que ela mudou é diferente da outra que eu tenho de de gás rã mas depois ó fique ligado aí que eu vou fazer teste também com ela fazendo um teste com outras carabina até mesmo pariana as duas gás rã ea mola pra gente ver como é que fica as duas e como é que se comporta tá legal então acompanha aí falando aqui não tem nada de de novidade nessa daqui comparada de gás rã a única mudança que eu falei pra vocês é só a mola tá bom somente a mola o restante é a mesma carabina tá as medidas mesmo tamanho mesmo tá e segundo o fabricante ela tem a mesma velocidade e essa conclusão não vão tirar depois no próximo vídeo fique ligado esse é só um livro um vídeo preliminar tá nós chamamos aqui de review só para mostrar a carabina então fique ligado no canal aí e o próximo vídeo vai ser testando a bichinha e mostrando pra vocês e falando que que eu achei em questão de basculhar de quebrar e o gatilho dela também que é muito importante tá legal porque de repente alguém está querendo pegar uma 4g e tá em dúvida às vezes quer pegar uma mola ou quer pegar uma de gás rã e eu também vou falar sobre isso qual seria mais viável pegar legal então encerrando aqui ficamos nesse vídeo até o próximo valeu